Bom, a Salão de Eldorado do Sul, a gente chegou no local lá, Maurício, e foi pela primeira vez que a gente conseguiu aqui na Rádio Gaúcha reportar a situação, porque era possível sobrevoar a região. É uma novidade, realmente, os helicópteros estão conseguindo chegar lá. A gente esteve hoje num centro comunitário do bairro Cristo Redentor, onde o helicóptero estava pegando mantimentos e levando até Eldorado do Sul na BR-290. A BR-290, ela está ali uma mistura de heliponto com o acampamento improvisado, mas realmente segue um cenário de guerra por lá. Eu vou tentar descrever o que eu vi também, com a ajuda do pessoal das lives, quem está nas lives vai poder ver em imagens. A gente sobrevoa a região, realmente é muito preocupante, a gente vê o Eldorado do Sul submersa, a gente vê os telhados, a gente vê as partes de cima dos carros, e quando a gente pousa ali na BR-290, a gente vê muita gente espalhada por um trecho de dois quilômetros que está seco da BR-290. É difícil contabilizar quantas pessoas seguem lá, a prefeitura calculava em torno de 1.500 a 2.000. Tem alguns gazebos ali da Defesa Civil, de autoridades que auxiliam pessoas que estão ilhadas lá, ou seja, que estavam na BR-290 quando ela foi fechada e não conseguiram deixar ainda o local, mas principalmente aquelas que conseguiram ser resgatadas de Eldorado do Sul, de áreas alagadas que são levadas para lá e aí tentam retirar de lá. Algumas pessoas aí, uma boa notícia de agora à tarde, conseguiram sair de ônibus para Porto Alegre, conseguiram sair por terra, por Porto Alegre, o que não era possível antes. Foi a prefeitura de Porto Alegre, junto com o Eldorado do Sul, conseguiram autorização da Polícia Rodoviária Federal para utilizar o trecho que está bloqueado. Fazendo uma espécie de zigue-zague ali, porque tem alguns trechos que estão alagados só numa mão e trechos que estão alagados em outra. Então é possível ainda que com muitas dificuldades passar por aquele trecho, claro, os motoristas não estão autorizados, mas como é em caráter de resgate, aí aquele trecho foi liberado. Então os motoristas, ou melhor, os ônibus, conseguiram levar algumas pessoas para Porto Alegre, mas muita gente ficou esperando e ainda não conseguiu voltar. Então segue, seguem muitas pessoas por lá. E o ambiente lá é realmente assim, de muito pânico, as pessoas estão assustadas, estão com medo. Eu presenciei uma mulher que entrou em parto durante o resgate, tiveram que improvisar uma tenda com alguns socorristas, médicos, voluntários, no meio da 290 para conseguir se fazer o parto, mas deu tudo certo, felizmente. E agora a gente vai contar uma história. A gente ouviu no Gaúcha Mais uma mulher, a Cristiane Rosa. Ela tinha acabado de ser resgatada por voluntários, mas ela estava muito preocupada, porque no momento do resgate, ela foi resgatada por uma lancha e o filho, a filha e o sobrinho dela foram resgatados por um jet ski. E durante o resgate ela perdeu eles, estava com medo deles terem sumido, desaparecido. Vamos primeiro ouvir o relato dela, o que eu conversei com ela, e depois eu conto um desfecho dessa história. Foi um barco, dois jet ski lá resgatam nós. Vem eu e meus dois filhos no barco, a minha irmã, mais dois filhos no barco. E no jet ski vem a minha filha, Laura Rosá Silva, de 14 anos. E vem o meu sobrinho, Pedro Lourenço, de 8 anos, no jet ski. E agora eu fui informada que são duas bases. A base onde nós temos aqui, que é perto do posto Sim, e tem a outra base, que é passando aqui o viaduto. Agora eu vou ver se eu consigo ir até lá para conseguir alguma informação. Outro ponto na estrada mesmo? Na estrada aqui mesmo, aqui na BR, aqui mesmo. Tá certo. E como é que estava a situação ali da tua casa quando a senhora foi resgatada? Em que circunstância tu estava? A casa que eu estava, eu perdi tudo. Eu saí sem roupa, meu filho está aqui só com a calça, sem camiseta, sem nada. Eu tive que pegar uma bermuda, não sei de quem era, na rua. Olha, gente, que vocês nunca passem pelo que eu estou passando, pelo que as pessoas estão passando e pelo que a minha cidade está passando. Porque é muito triste, muito triste. O mais triste é tu adquirir as tuas coisas há anos, começou só eu para eles. E tu vê a água te levar tudo em questão assim, de menos de meia hora. É muito triste, gente. É horrível. Eu peço assim, ó, que depois, se Deus quiser, eu vou achar minha filha e meu sobrinho. Em nome de Jesus que eu creio, eu creio. E eu vou achar eles. Que tudo isso, quando passar, que todo o Rio Grande do Sul ajude a gente. Porque é horrível. É horrível. Bom, pessoal, essa é a Cristiane, ela estava visivelmente preocupada. É um relato muito forte, mas olhem que coisa curiosa, que coincidência boa. Depois fui descobrir que a Andressa Xavier, na usina do gasômetro, no fim ela estava com problema de sinal, não conseguiu entrar ao vivo, mas conversou com duas crianças lá que tinham acabado de voltar de um resgate de Eldorado do Sul. E eram justamente a Laura e o Lourenço, a filha e o sobrinho da Cristiane. Uma coincidência, ela conversou com as crianças, eu conversei com a mãe, sem saber o grau de parentesco e, de fato, a gente cruzou os nomes e realmente são elas. Então elas estão bem, estão seguras. Eu já entrei em contato com a Prefeitura de Eldorado para comunicar a Cristiane sobre isso. Então, pelo menos uma boa notícia, mas olha, a situação em Eldorado do Sul segue bastante complicada. Deixa eu só aproveitar para agradecer a tripulação, os três tripulantes ali da Marinha do Brasil, que me levaram até Eldorado do Sul, depois me trouxeram de volta aqui para Porto Alegre.